Olá, muito boa tarde, você que nos acompanha no Hora 13 do Canal da Resistência, nosso programa dedicado ao debate sobre as estratégias da esquerda brasileira para o Fora Bolsonaro. Todas as terças e quintas, aqui no Canal da Resistência, você tem um ponto de encontro marcado com a campanha fora Bolsonaro. Lideranças partidárias, lideranças dos movimentos sociais, partidos políticos, como o que nós recebemos hoje aqui, honrosamente a presença do presidente do PSOL, companheiro Juliano Medeiros, da nossa presidenta do PSOL também de Belém do Pará, companheira Lívia Duarte. Fizemos já, como eu estava explicando para eles um pouquinho antes, né, essa conversa com a companheira Gleisi Hoffmann, do PT, com o companheiro Pedro Ivo Batista, da Rede, e assim nós vamos passeando pelas várias posições dos partidos do Fora Bolsonaro. Nós temos agora também, às quartas-feiras, né, é importante você estar ligado, o companheiro Adida Musso também ocupando a faixa das 13 horas, né, essa nova faixa de programação do canal da Resistência. A gente convida você, então, para curtir aí, se inscrever no canal, deixar a sua opinião, fazer a sua questão também, seu comentário na nossa rede social. E aqui, Juliano Lívia, nós estamos pelo YouTube e por várias páginas que se associam para a transmissão aqui do Hora 13, tá? Então, obrigado, então, pela presença de vocês. Juliano, eu queria começar com você, né, para te ouvir um pouco sobre qual a caracterização que o pessoal fez da eleição do presidente Bolsonaro, como é que vocês chegaram à conclusão em 2020, já que os partidos políticos aprovaram agora, no primeiro semestre do ano, né, a bandeira Fora Bolsonaro, como é que vocês chegaram à conclusão de que com Bolsonaro não dá, que nós precisamos encerrar esse ciclo democraticamente, dentro das regras do jogo democrático, mas encerrar esse ciclo antes que o Bolsonaro encerre, né, com os direitos do povo, a soberania do nosso país, a democracia. Como é que isso tramitou dentro do PSOL e qual é a caracterização que vocês fazem hoje do governo Bolsonaro? Boa tarde. Bom, boa tarde, Renato, querido companheiro, boa tarde, Lívia, minha amiga, companheira, foi até pouco tempo integrante da nossa executiva nacional também, a Lívia, se licenciando para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Belém. Agradecer muito, Renato, a oportunidade da gente compartilhar um pouco das posições, opiniões do PSOL sobre esse tema tão importante. É óbvio que nós estamos entrando agora numa jornada eleitoral, nossos partidos todos vão disputar, vagas para a Câmara de Vereadores, nas prefeituras também. Nós tivemos uma batalha duríssima nos últimos meses em defesa da vida, em defesa do emprego, em defesa do financiamento adequado do SUS, e tudo isso, de alguma forma, pode ter, de alguma forma, feito com que a luta pelo fora Bolsonaro parecesse estar em segundo plano. E ela não está em segundo plano, continua sendo uma luta fundamental para abreviar o sofrimento do povo brasileiro. Então, agradecer a oportunidade da gente voltar a tratar desse tema tão importante. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, eu tive ontem uma outra transmissão e a minha internet não colaborou muito aqui, então se tiver alguma dificuldade, vocês me deem um toque aí que a gente para, repete e retoma, tá bem? Olha lá, Renato, a gente fez uma discussão muito intensa no pessoal ao longo desse semestre, né? Porque, obviamente, o ano de 2019, que era o retomado aí, foi um ano difícil para a oposição. Nós tivemos um pouco de dificuldade de entender qual a melhor tática para enfrentar o governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, claro, todos reconhecemos a importância da unidade. Por isso, superamos limites que haviam à unidade da esquerda partidária e também social, para poder fazer frente ao governo Bolsonaro. E acho que ao longo do ano de 2019, nós fomos bem sucedidos nos esforços de construir uma base de atuação política comum, seja no Congresso Nacional, seja nos movimentos sociais, para enfrentar o governo Bolsonaro. Mas nós nos deparamos, Renato e Lívia, com uma tática muito bem sucedida do Bolsonaro, que era de ir saturando o debate público no Brasil com vários temas, quer dizer, de manhã era um assunto, meio-dia já era outro ataque, seis da tarde já era um outro ataque, e isso ia, de alguma forma, dificultando a estruturação de uma estratégia de debate em torno dos temas que nós considerávamos centrais. Então, a esquerda queria falar da aposentadoria, da reforma da Previdência, mas tinha que falar da cadeirinha de bebê, porque isso se tornou, através, claro, de uma provocação do presidente da República, um assunto do debate público brasileiro. A gente queria falar de emprego, mas tinha que falar de golden shower, porque o presidente encasquetou de falar disso no meio do carnaval. A gente queria falar de saúde ou de educação, e tinha que falar que bebê menino veste azul e menina veste rosa, porque a Damares... Então, essa tática, não só de saturação, como de sequestro do debate público, para usar um conceito da Eliane Brum, dificultou muito a nossa vida no ano de 2019. Então, além de ter unidade, além de tentar mobilizar para ocupar as ruas, que é o nosso terreno privilegiado de ação política da esquerda socialista, nós tivemos essa dificuldade. Apenas três momentos ao longo do ano que o Bolsonaro perdeu o controle sobre o debate público. Em maio, com o levante da educação, estudantes e professores, ali o governo realmente perdeu o controle sobre a agenda nacional, mas isso se deu por uma derrapada do ministro da Educação, que anunciou os cortes dos chocolatinhos na semana em que estavam colocadas as manifestações. Então, foi um erro grosseiro de cálculo, não é uma coisa que acontece o tempo todo. Depois, com a Vasa Jato, que colocou o Moro numa posição muito difícil e também não teve jeito, acabou se tornando um assunto em todo o país. E depois, com as queimadas na Amazônia e toda a revolta internacional. Foram três momentos, ao longo de um ano inteiro, em que o Bolsonaro perdeu o controle sobre a agenda pública. De resto, ele monopolizou o debate e dificultou a esquerda de atuar. Com a pandemia, esse ano, isso mudou radicalmente. Primeiro pela sua insistência em tratar de cloroquina, de comércio, de CNPJ, enquanto as pessoas estavam preocupadas em salvar vidas, em garantir empregos, em garantir políticas para que as pessoas pudessem ficar em casa. Então, o Bolsonaro se movimentou muito mal durante a pandemia e permitiu que nós da esquerda, em conjunto até com outros setores que não são de esquerda, provocássemos na sociedade uma reflexão. É possível que esse sujeito, que já não conseguiu liderar o Brasil no primeiro ano sem pandemia, lidere o Brasil numa pandemia tão grave como essa que já levou mais de 130 mil brasileiros e brasileiras à morte, já contaminou 4 milhões e 300 mil pessoas, gerou um universo inteiro de novos desempregados, trabalhadores informais, que gerou tanta dor e miséria. Este sujeito tem condições de enfrentar esse drama, sendo ele um negacionista, sendo ele alguém que até agora não tomou nenhuma medida eficiente para enfrentar a pandemia, se abriu uma oportunidade, se abriu uma janela de diálogo com a maioria do povo brasileiro. E aí não tinha jeito. Era colocar em evidência o debate sobre os limites do governo. Fora Bolsonaro, ele surge como uma bandeira de agitação no momento mais grave da história recente do país e num contexto no qual essa capacidade que o Bolsonaro teve em 2019 de sequestrar o debate público estava absolutamente fragilizada. Felizmente, Renato e Lívia, nós vencemos a batalha em defesa de uma concepção de enfrentamento à pandemia, pelo menos nos primeiros meses, que privilegiava o isolamento social, privilegiava o financiamento adequado do SUS, privilegiava a renda emergencial para que as pessoas pudessem ficar em casa. Então, fomos bem-sucedidos numa primeira etapa. E isso permitiu colocar em dúvida, colocar em xeque o governo Bolsonaro e, com isso, de alguma forma também, colocar em evidência a incapacidade absoluta do presidente da República de lidar com uma crise de proporções tão profundas e tão graves. Felizmente, não foi um processo apenas do PSOL. Esse processo de maturação política encontrou também os demais partidos da oposição, o PT, o PCB, mesmo o PDT, PSB, Rede. Todo mundo percebeu que havia ali um momento, uma oportunidade para questionar globalmente o governo Bolsonaro e para disputar a sua abreviação. O governo chegou a ter, Renato, você lembra disso? Cerca de... A aprovação do governo caiu para algo em torno de 20%, segundo algumas pesquisas. 20, 25% no mês de maio. Então, ali se colocou um momento em que, realmente, o governo teve prestes a cair. E foi importante que a gente pudesse, então, ter engrossado esse movimento. Ele já não tem a mesma força que tinha alguns meses atrás, mas a gente sabe que isso é cíclico, né? Isso vai flutuando. Então, agora, o Bolsonaro, através dos efeitos positivos da renda emergencial, melhorou um pouco a sua situação diante da opinião pública. Mas isso, daqui a pouquinho, agora, ele já cortou o auxílio emergencial de R$ 600,00, que foi uma conquista da oposição, para R$ 300,00. E daqui a pouco ele vai tirar o auxílio emergencial. E isso vai aprofundar a crise. Então, isso é um movimento de flutuação. Ele melhorou um pouco a sua situação, em comparação com os meses de maio e abril, daqui a pouco vai piorar de novo. O que é importante é a gente manter as nossas tropas mobilizadas para dar esse combate e abreviar esse governo, que é um verdadeiro pesadelo para o povo brasileiro. Com certeza, né? E essa não é uma corrida de 100 metros, né? Nem ele estava para cair em maio, nem nós estamos condenados a ficar com ele até 2022, né? Porque essas oscilações, como você bem mencionou, muitas vezes servem para desanimar a militância, né? Parecia que estava ali, faltava só os partidos assinarem. Assinando ele cai, né? E aí dá-lhe pressão sobre o PT, sobre o PSOL, né? Sobre os movimentos sociais. Nós temos que registrar que, nesse momento, né? Houve um processo de aglutinação das esquerdas em torno do pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. O PT assinou com o PSOL e com uma ampla gama de partidos e movimentos sociais, né? Da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, um pedido de impeachment. E, evidentemente, que o Bolsonaro recompôs a sua estratégia, modificou elementos importantes na sua estratégia, recuperou pontos, né? Nas pesquisas de opinião, ainda que vários analistas tenham chamado atenção para a artificialidade das pesquisas de opinião por telefone nessa época da pandemia. Mas o fato é que hoje tem gente no pêndulo, né? Então, não derrotou lá, não derrota mais. Agora o homem estabilizou e nós não tiramos mais o Bolsonaro. Então, Lívia, eu queria uma análise sua, né? Sobre essa questão, nós estamos numa estratégia que tem como um eixo encerrar esse ciclo antes da eleição de 2022, considerando que tudo aquilo que o Juliano falou torna impossível manter um governo que é genocida, que destrói floresta, que destrói empregos, recursos naturais, recursos humanos, está tudo indo pelo ralo. E, ao mesmo tempo, nós temos uma correlação de forças na sociedade que ainda não permite que a gente tire o Bolsonaro, né? Temos visto aí várias vitórias da mobilização digital, né? O Congresso mesmo aprovou algumas matérias que só por pressão. Tivemos uma retomada de lutas, né? De categorias importantes na indústria, nos serviços públicos, nas estatais. Tudo isso mostra que o povo também não está parado, né? Como é que a gente pode evitar, Lívia, esse sentimento que muitas vezes atinge a nossa militância virtual, que está em casa, né? Porque se a gente estivesse na rua fazendo mobilização de massa, realmente, botando gente nas praças, passeatas, manifestações, nós sentiríamos mais energia, mais ânimo no Fora Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, muita gente desanima, fica olhando a pesquisa e pensa mas será que dá, será que não é melhor a gente mudar o eixo? Deixa lá a hashtag do Fora Bolsonaro, mas vamos cuidar da vida e tratar de outros assuntos. Como é que você avalia essa situação da correlação de forças atual do Fora Bolsonaro? Boa tarde. Super boa tarde, Renato. Estava te falando ainda agora que era um prazer estar aqui, estar no canal da Resistência, conversar com vocês um pouquinho. Super boa tarde ao Juliano, meu presidente, aí, capitaneando as exposições do PSOL, o PSOL, as discussões, a trabalheira que é. Muito boa tarde, Juliano, aí, que é aniversariante da semana, quero dizer para você, viu, Renato? Para todo mundo que está nos assistindo. É, dizer assim, começar da gente falando desse período, para quem está na Amazônia e para quem está em outros biomas, né, no governo Bolsonaro, é iniciar por uma questão de sobrevida, né, de sobrevivência. A gente precisa pensar no debate de classes, em como é que a gente está na sociedade, nos processos estruturais históricos de classe, como o governo Bolsonaro degringolou essa discussão, estimulou o ódio, estimulou que a gente, que a gente tenha que se proteger de maneira tal, que mesmo dentro de casa, a gente não está, a gente não está seguro, né, a gente não está longe das discussões, a gente não está longe das fake news, grandes figuras públicas aí, atacadas, e não destroçadas, por causa dessa força, desse sentimento de militância aí que tu falar, Renato. Mas é a gente falar também, a gente colar essa discussão com a discussão ambiental. A gente tem, hoje, 12% do Pantanal acabado, o pessoal acabou, né, a gente está falando de uma queimada recorde na Amazônia, aí, de 19, 20% a mais do que foi em qualquer outro período, né, a gente está falando de mundos sendo destroçados, a gente está falando de mundos que não se recuperam, né, de espécies que não se recuperam, de perspectivas que não se recuperam. Então, tu falaste, Renato, quando tu começaste falando de como é que a gente para um governo que se a gente não parar, para a gente. Eu acho que é muito por aí. A gente precisa pensar nesse sentimento da militância, em como é que a gente retoma as nossas mobilizações. Acho que o grande, a grande característica desse período no que diz respeito ao fora Bolsonaro é a campanha fora Bolsonaro, né, porque o impeachment, como bem disse o Juliano em várias exposições, o impeachment não se dá porque você assina um papel, né, você pode amontoar vários papéis, né, mas a gente precisa de uma campanha, a gente precisa de pressão social, a gente precisa disso que a gente está fazendo aqui, né, essa pressão que pode ser online, que vem para ficar, né, de um instrumento que nós, da esquerda, passamos muito tempo sem dar o devido valor, nós precisamos aprimorar o nosso uso de redes sociais, né, a gente precisa aprender a digitar caminhando, a digitar nos atos, a postar foto de tudo, a dominar esse mundo, mas, sobretudo, a campanha fora Bolsonaro, ela tem que se dar em vários, em vários dos nossos, dos nossos, dos nossos sentimentos. Tu fala, Zalina, como é que a gente pensa nesse sentimento, a nossa militância em casa, é um processo novo, realmente, se a gente for pensar sobre esse sentimento na pandemia, porque são, né, eu sou da psicologia, é uma represa de sentimentos, né, você está em casa pensando em o que será o mundo amanhã, você está pensando no Bolsonaro e está pensando em toda a sua vida, né, em tudo que deságua nela, a gente precisa muito canalizar esse sentimento, eu acho, sabe, Renato, usar esse sentimento, usar as pessoas em casa, usar a nossa militância que está em casa, e usar o período que a gente está com essa militância que está em casa para mudar as coisas, a gente precisa falar muito das eleições que se aproximam, por exemplo, e colar isso na campanha Fora Bolsonaro, né, a gente precisa pensar em como as eleições para as prefeituras, as eleições para as câmaras de vereadores são importantes na luta pelo Fora Bolsonaro, né, a gente precisa pensar em como essa movimentação de bairro, essas novas movimentações do porta-a-porta que não é mais físico, né, nós da esquerda somos muito, ou deveríamos ser muito do porta-a-porta, de bater, de conhecer todas as pessoas, eu conheço todos os meus vizinhos, por exemplo, hoje a gente não está mais na porta do vizinho, mas a gente está com o WhatsApp, a gente faz grupos, a gente pensa em como fazer, e em Belém nós temos muito experimentado isso, né, porque a gente tem a campanha do Edmilson aí, que reúne toda a esquerda nesse momento, então a gente tem pensado em novas maneiras de estar na rua, né, nessa rua, que é online hoje também, então, acho que a grande sacada desse período para nós precisa ser usar esse sentimento da militância que está em casa para mover o fora-Bolsonaro, a campanha acho que é talvez mais importante do que o instrumento em si, se é um tribunal, se é um impeachment, eu acho que a campanha, e aí tu estivesse com a Natália da Frente Povo Sem Medo, eu acho que a campanha, essa movimentação da militância, ela é talvez mais importante do que o instrumento em si, acho que a gente precisa muito jogar água nesse moinho, digamos assim. Com certeza, inclusive nós fizemos um bate-papo aqui com o Valério Arcari e a Liege Rocha, né, do PCdoB, num dia em que a gente discutiu a relação da luta do fora-Bolsonaro com o Lula Livre, né, o Valério representa o PSOL no Comitê Nacional Lula Livre, e a gente discutia justamente isso, o instrumento institucional que vai ser viabilizado com a nossa mobilização, pode ser o impeachment, tem 50 e tantos pedidos, nós fizemos aqui um papo também com o Nego Belchior sobre o pedido último protocolado pela Coalizão Negra por Direitos, né, nós temos vários instrumentos no judiciário, o judiciário tem no STF a investigação das fake news, nós debatemos aqui com a Alice da Mata e com o Rui Falcão, tem as ações no TSE que nós discutimos aqui com o Eugênio Aragão, então ações institucionais tem muitas, do PT, do PSOL, do PCdoB, de N partidos, inclusive de Centro, né, a questão básica é a correlação de forças para que um deles vingue, né, e esse acho que é o elemento central desse, dessa conjuntura que nós vivemos, a gente percebe que essa análise que o Juliano fez no início, né, da recuperação pontual do Bolsonaro, né, na conjuntura mais recente, ela não inibiu os movimentos, tivemos um belo grito dos excluídos agora no dia 7 de setembro, né, com uma mobilização digital fortíssima, e temos lutas acontecendo, né, na Embraer, na Renault, lutas nos Correios, né, a quem a gente sempre presta a nossa solidariedade aqui, a luta contra as privatizações dentro da Caixa Econômica, da Petrobras, etc. Como é que se junta isso, Juliano? Esse é o ponto, vamos dizer assim, né, até hoje mesmo, terça-feira, dia 15, está tendo reunião da campanha Fora Bolsonaro, né, para fazer um balanço do que a gente fez até agora e de como é que a gente avança daqui para frente, como que vocês veem a articulação dessas lutas imediatas e pontuais que nós temos, que são valorosíssimas, né, da resistência do nosso povo, com essa linha geral do Fora Bolsonaro, para que a gente tenha as condições de fazer avançar o nosso, uma dessas ações institucionais que nos permita colocar fim ao governo. Acho que tem um microfone. É, foi bom você ter lembrado, Renato, porque, de fato, tudo que... Está ouvindo agora? Deu um delayzinho aí, mas beleza. Está legal. Eu estava dizendo que é bacana... Está ótimo. Estava dizendo que foi legal você ter lembrado um pouco dessas questões, porque, do ponto de vista do que a Constituição oferece de saídas para abreviar o governo Bolsonaro, porque, veja, o Fora Bolsonaro, ele precisa se materializar de alguma forma, né, ele não pode ser... Se a gente quer que o governo acabe mesmo, ele vai ter que acabar por meios constitucionais. Quais são esses meios? Caçação da chapa Bolsonaro e Mourão, impeachment ou aceitação de uma denúncia apresentada pelo Supremo Tribunal Federal à Câmara dos Deputados. Nenhuma dessas três iniciativas prosperou até agora. E o impeachment foi engraçado, porque, de fato, você lembra que houve muita pressão, né, dos ativistas, o que vocês estão esperando para apresentar o impeachment? É um absurdo os partidos não entrarem com o impeachment, o partido A e B já entrou, o movimento C e D já entrou, e parecia que aquilo era uma grande saída, né? A gente apresentou o pedido de impeachment para demonstrar a nossa insatisfação e o nosso reconhecimento do impeachment como uma saída institucional, legítima, para abreviar o governo Bolsonaro, mas, na prática, pessoal, não mudou absolutamente nada, porque, como lembrou a Lívia, o pedido de impeachment é um pedaço de papel na mesa do Rodrigo Maia, que pode reabilizar a saída do Bolsonaro, seja pelo impeachment, seja pela cassação da chapa, ou seja, por uma denúncia apresentada pelo Supremo, é mobilização de rua, em outras palavras, alteração da correlação de força social. Nós temos melhores condições de alterar a correlação de força social, ou seja, dos movimentos da sociedade, do que a correlação de forças políticas, por uma razão simples, a correlação de forças políticas, ela está carimbada com a correlação de forças de 2018. Então, a esquerda tem 135 votos, sendo muito generoso, colocando todos os deputados dos partidos de oposição nesse bloco, são 135 votos. Nós precisamos de 342 para tirar o Bolsonaro. Então, é óbvio que, para tirar o Bolsonaro pelo impeachment, nós precisamos da centro-direita. E, para ter a centro-direita, eu não altero essa correlação de forças no Congresso Nacional, beijando a mão do Rodrigo Maia, como alguns imaginam que seja o correto. Eu altero essa correlação de forças políticas, alterando a correlação de força social, com mobilização e com luta. É claro que a pandemia trouxe um baita inconveniente, nós não podemos sair da rua por vários meses. E quero ressaltar, Renato, como que foi importante aqueles movimentos que aconteceram no mês de junho, alguns protestos que aconteceram na primeira semana de junho, puxado pelas torcidas antifascistas, o movimento dos entregadores de APPs e outras iniciativas, aqui em São Paulo, o MTST, que participou, junto com a Frente Povo Sem Medo, como que foi importante ter aqueles movimentos. Aqueles movimentos não alteraram a correlação de forças, mas eles barraram a extrema-direita, que estava num assanhamento só. Todo final de semana tinha extrema-direita na Paulista, de camisa verde e amarela. quando os antifascistas saíram à rua, ainda que em número relativamente pequeno, cento mil, dez mil pessoas, isso inibiu completamente a extrema-direita, que estava achando que a rua era sua. Então, foi muito importante ter saído à rua. É muito importante, o mais rápido possível, assim que a pandemia permitir, a gente voltar a ter mobilizações de rua, porque a correlação de forças, como eu disse, para se alterar politicamente, ela antes precisa se alterar socialmente. e se tiver milhões de pessoas na rua pedindo fora Bolsonaro, pouco importa se o Bolsonaro vai cair pelo impeachment ou pela cassação da chapa. Como diriam os chineses, Renato, pouco importa de que cor é o gato, o que importa é que ele caça os ratos. Então, eu até prefiro a cassação da chapa no Supremo, porque ela devolveria a soberania popular a prerrogativa de escolher o novo presidente, sem fake news, sem fraude eleitoral, sem financiamento empresarial de campanhas. O mais correto seria o TSE julgar uma das oito ações que tramitam e que denunciem os crimes eleitorais do Bolsonaro. Aliás, a que está em julgamento agora e para a qual se abriu novo prazo para apreciação de provas e de novas denúncias é uma ação do PSOL com a rede de sustentabilidade, que inicialmente tem a ver com o hackeamento da página das mulheres contra Bolsonaro, que lançou o movimento Ele Não, mas que agora vai virar uma superação com todos os crimes eleitorais cometidos pelo Bolsonaro e fartamente comprovados, seja pelas reportagens da Patrícia Campos Melo, reportagens da Veja, reportagens de vários veículos de comunicação que não tem nada de esquerda, mas que comprovaram os crimes eleitorais do Bolsonaro e do Morão. Agora, se vai ter cassação da chapa, se vai ter impeachment, tudo depende da correlação de forças. É claro, como disse, nós estamos na pandemia, mas pouco a pouco a vida, infelizmente, antes da hora, está voltando ao normal e eu não acho que a gente deva ficar enquanto os nossos adversários voltam para as ruas apenas nas redes sociais. Nós vamos ter que ter algum nível de interação com os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos terminais de ônibus, estão voltando a viver as suas vidas. Eu não estou defendendo que a gente vai fazer festa nem comemorar jantares com os nossos amigos. O que eu estou defendendo é que a gente esteja próximo do povo e se o povo tiver novamente vinculado aos locais de trabalho, nós, de alguma forma, vamos ter que acessar esses locais para poder dialogar sobre a crise que o país vive. Então, apoiar as mobilizações que estão em curso, você lembrou muito bem os correios, os movimentos sociais, quero lembrar também a mobilização da Petrobras, agora que vai ser retomada pelos petroleiros, muitíssimo importante, os servidores públicos que se mobilizam contra a reforma administrativa, são todas iniciativas indispensáveis para que a gente possa ir retomando um caldo de mobilização social e também, de alguma forma, voltar a conectar o mal-estar, a insatisfação da maioria do povo brasileiro, que é majoritário no povo brasileiro, o descontentamento. Não vamos achar que a maioria está com o Bolsonaro, o Bolsonaro hoje tem a minoria do povo brasileiro ao seu lado. Conectar essa insatisfação, esse mal-estar da maioria a uma vanguarda política que tem hoje disposição de começar a retomar as ruas, que são os partidos e os movimentos sociais. Nós não somos a maioria do povo brasileiro, nós somos cerca de 30%. Para derrubar o Bolsonaro, nós temos que ter muito mais de 50%. Vamos lembrar que a Dilma só foi vítima do golpe canalha que sofreu quando a rejeição ao seu governo superou a barreira do 60%. Quando mais de 60% disse o governo não está bom, aí o Congresso Nacional, boa parte dele, que era a base do governo, inclusive, resolveu trair o governo e promover aquele criminoso processo de impeachment. Então, não tem jeito. É gente na rua, alterar a correlação de forças na sociedade para impactar o mundo da política, já que lá não somos minoritários, e com isso viabilizar a saída do Bolsonaro. E essas lutas todas que estão em curso são fundamentais para isso. Com certeza. E nós temos uma tarefa muito importante que é recompor a nossa relação com essa base popular que está dispersa. São milhões milhões de pessoas que estão no desemprego, que estão no desalento e que tendem a piorar. Você mesmo mencionou que a resposta do Bolsonaro agora é cortar pela metade o auxílio emergencial de 600, cortar do orçamento de 2021, o reajuste do salário mínimo e verbas sociais em todas as áreas, só a defesa subiu, mas as áreas sociais do governo todas estão caindo no orçamento de 2021 e o Bolsonaro acena com essa privatização fatiada, a passar a boiada, como diria o Ricardo Salles, no patrimônio público nacional. Então, esse tema nos remete a um debate sobre essa retomada do movimento de massas. É bastante polêmico ainda, a gente tem tido mais manifestações simbólicas, como o ato performático de Brasília, mas eu vi algumas convenções partidárias do fim de semana de vários partidos em que o pessoal já está organizando atos bastante grandes, inclusive em locais públicos. Como é que o pessoal vem debatendo isso? Dentro do PT, por exemplo, esse é um ponto que começa a ser debatido. O próprio presidente Lula, no último diretório nacional, falou do incômodo dele de não poder sair, de não poder se relacionar com as pessoas. Ele vive, evidentemente, desse contato direto com massas e com pessoas. E, ao mesmo tempo, nós temos responsabilidade com as vidas, nós denunciamos essa estratégia genocida do Bolsonaro, que promovia aglomerações. Então, esse é um tema que o movimento de massas começa a enfrentar e que a gente vai enfrentar também na campanha eleitoral. A campanha eleitoral começa dia 26 agora, ainda em más condições sanitárias. Nós lutamos, por exemplo, para que não haja volta às aulas, para que as crianças, adolescentes, profissionais de educação estejam preservados nesse momento, mas também nós estamos começando a ter um outro patamar de mobilização social. Vocês têm debatido isso dentro do PSOL? Essa ideia geral que você colocou anteriormente está sendo desenvolvida mais fortemente com a frente de massas para a gente verificar o momento e a forma como essas manifestações vão ser retomadas? Vamos começar agora, Renato. Na verdade, até o momento, até as convenções partidárias, inclusive, nós estamos recomendando fazer tudo por via remota sempre que possível. Às vezes, com alguma coisa mais intermediária, vamos dizer assim. você ter uma convenção que é fundamentalmente virtual, mas reunir algumas figuras. Você imagina, por exemplo, nós que estamos construindo em Belém uma ampla frente com o PT, o PCdoB, a rede, o PDT. Quer dizer, é claro que é muito simbólico você ter uma imagem do candidato com os partidos que o apoiam. Então, tem que ter um jogo de cintura aí para poder, de alguma forma, fazer uma abordagem que valorize, digamos assim, os aspectos simbólicos que são muito importantes na política, mas que, ao mesmo tempo, não deixe de garantir as condições de segurança sanitárias. Mas, eu dou uma opinião aqui pessoal, eu acho que vai ser meio incontornável, Renato, porque a gente vai buscando algum nível de relação mais próxima das pessoas. é claro, não estou falando de fazer plenária, não estou falando de fazer assembleia, de fazer amplas reuniões, mas estou falando de ter algum nível de campanha de rua, literalmente, significa ir até os pontos de maior concentração de trabalhadores e trabalhadoras e levar nossas propostas. Não dá para imaginar que é possível, embora a importância das redes sociais tenha aumentado enormemente, fazer uma campanha de caráter popular apenas pelas redes. É claro, todo mundo está conectado hoje ao Facebook, ao WhatsApp, os trabalhadores e trabalhadoras também têm acesso aos smartphones e usam essa tecnologia no seu dia a dia. Mas pensar que a gente vai ter condições de fazer frente à máquina da direita e da extrema direita que vai usar essas tecnologias, usando dinheiro pesado para poder disseminar as suas mentiras e os seus ataques aos trabalhadores, não vamos ter condições de fazer frente a isso de igual para igual. Como é que a gente compensa isso, Renato? Do jeito que a gente sempre fez. Olho no olho, falando a língua do trabalhador e da trabalhadora. Então, eu não estou defendendo que a gente promova nenhum tipo de aglomeração, mas acho que nós temos que ter, pelo menos, uma postura compreensiva. Não estou nem defendendo que a gente vá para a rua amanhã, mas uma postura compreensiva com aqueles companheiros e companheiras que são candidatos a vereador e que não tem outra forma de levar suas ideias ao povo trabalhador, se não fazendo uma panfletagem no terminal de ônibus, na frente de uma fábrica, na frente de um estabelecimento comercial. Então, ao mesmo tempo que nós vamos seguir defendendo as políticas de isolamento social como políticas prioritárias para proteger a vida, então nós vamos ser contra a volta às aulas, tem muito candidato de esquerda já defendendo o voto às aulas, cedendo a pressão ou da opinião pública ou dos setores empresariais e educação, inclusive, depois eu te conto algumas que eu fiquei sabendo aí. Então, claro, a pressão é forte, mas a gente vai continuar defendendo que os serviços públicos fiquem remotos por enquanto, funcionem dessa forma, defendendo que os estabelecimentos comerciais não deveriam estar abertos da forma que estão abertos hoje. No caso de São Paulo, está um pouco mais controlada a pandemia, mas vamos ver a situação do Rio de Janeiro, a situação de Porto Alegre. Porto Alegre, que é a minha cidade original, digamos, de militância, Porto Alegre, há duas semanas atrás, Renato, que era uma das cidades que tinha maior controle sobre a pandemia, chegou a ter 100% de leitos ocupados 15 dias atrás. Por quê? Porque começaram a afrouxar antes do tempo, acharam que a pandemia estava superada e, com isso, veio agora a fatura. Então, eu acho que há muita irresponsabilidade, muita demagogia de prefeitos e prefeitas. Então, nós vamos seguir defendendo o isolamento como estratégia principal de preservação da vida. Você viu em Nova York o que aconteceu, voltaram as aulas, em uma semana tinha quase 10 mil crianças contaminadas. Isso gerou uma situação absolutamente temerária, quer dizer, podendo levar crianças inocentes à morte. Então, nada justifica isso. Ano letivo se recupera, vidas não se recuperam tão rápido. Então, antes de mais nada, garantir essas políticas. Agora, que um candidato a vereador, que um militante saia de casa para falar com o vizinho, entregar um panfleto, eu não vejo que isso possa ser encarado como uma transgressão da defesa do isolamento. Porque o isolamento tem que ser uma política pública, de massas, inclusive garantindo os recursos para que as pessoas possam ficar em casa. Que um sujeito voluntariamente saia de casa para levar suas propostas à sociedade, eu não acho que isso seja nenhum crime e acho que nós temos que ter uma postura cada vez mais compreensiva que, querendo ou não, isso vai acontecer e não acho que seja contraditório com a nossa defesa em favor do isolamento social. Perfeito. Nós vamos ter esse debate, com certeza, já amanhã. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter o terceiro breque dos APPs, uma manifestação muito importante, muito típica desse momento do mundo do trabalho no Brasil. A precarização, o corte de direitos, todas as reformas trabalhistas e previdenciárias que foram aprovadas desde o Temer até o Bolsonaro, levaram à eclosão de novos movimentos de massa. Quem é que imaginava há um ano atrás que entregadores de APPs seriam capazes de fazer uma manifestação nacional, uma greve nacional e de ganhar tanta adesão popular, adesão de pessoas que são simpáticas, que fornecem máscara para motoqueiros que não têm, que deixam de comprar no dia do breque para que os aplicativos sintam no bolso dos seus controladores a solidariedade, a luta. Então, amanhã vai ser diferente, o pessoal vai à Brasília, vai pressionar em Brasília pela aprovação de legislações referentes aos seus direitos, e assim nós vamos encontrando essa justa medida entre a preservação do direito à saúde, que é essencial nesse momento, com o direito de manifestação, com o direito de expressão das várias categorias e das várias lutas. Eu acredito mesmo que a campanha eleitoral já vai se dar num outro patamar, meio virtual, meio presencial, ainda que esses meios virtuais que a gente está aprendendo a utilizar vão ficar incorporados para sempre às nossas metodologias, e isso é um avanço, não tem dúvida que é um avanço. Queria te perguntar, Juliano, nós tivemos algum problema aí com a queda da Lívia, a internet dela deu uma balançada, ela saiu e ainda não conseguiu voltar, mas se estiver nos assistindo, Lívia, pode continuar tentando aí. Ah, ele está voltando, viu? Oi, Lívia, tudo bem? Gente, a internet da classe trabalhadora é um negócio, olha, vou falar para vocês, viu? É, com certeza, a gente tem tido muitos problemas, né? Aí mesmo eu estava vendo que a cerimônia do Sírio, né, vai ser suspensa esse ano, né, uma manifestação fantástica, né, de milhões de pessoas se manifestando, expressando a sua fé, suas reivindicações, seus anseios, né, cada um levando na cabeça lá a materialização do seu sonho, né, cansei de ver aí nas vezes que pude acompanhar, né, gente carregando o seu direito à moradia na cabeça, gente carregando o seu direito à saúde, né, então isso tudo está proibido no atual momento. Mas nós estamos entrando aqui, Lívia, num debate sobre como é que a gente vai viver esse próximo semestre que se aproxima, né? Não há dúvida que a campanha eleitoral desse ano é uma campanha que será desenvolvida de uma forma bastante indefinida ainda, né, de uma forma muito atípica, mas ao mesmo tempo ela vai ter um forte ingrediente nacional. Se as eleições passadas tinham uma nacionalização pela anti-esquerda, né, o antipetismo, a crítica à esquerda, etc., nessa eleição nós temos uma sociedade muito dividida e majoritariamente contrária aos rumos do governo federal. Então, eu queria começar até porque aí em Belém é mais fácil da gente ver isso, a esquerda se unificou, né, é uma referência nacional de disputa já no primeiro turno, porque nós temos programas comuns, temos candidatos divididos às vezes no primeiro turno, mas nenhum de nós pensa em que as eleições em segundo turno não encontrarão toda a esquerda brasileira unida para derrotar o bolsonarismo e aqueles partidos que apoiam a agenda neoliberal, né. Eu queria perguntar um pouco, Lívia, como é que vocês vêm enfrentando esse debate, até saudar aqui o Puti, estava vendo aqui nos comentários do YouTube, né, a presença do nosso companheiro Cláudio Puti, um amigo, né, companheiro de muitas lutas aí, de muitos anos, então eu queria perguntar como é que vocês estão equacionando isso, né, os partidos de esquerda unificados pensando uma campanha eleitoral com ingredientes locais e ingredientes nacionais, como é que o Fora Bolsonaro entra nesse debate das eleições de 2020? Olha, Renato, te dizer que em Belém essa não realização do sírio, assim, tem sido um corte brutal para a população, viu, é uma tristeza, as pessoas super tristes, é a maior manifestação cultural de Belém, eu até estava com receio de que acontecesse o que aconteceu há um século atrás, né, que a igreja foi barrada de participar da procissão, eu estava com medo de que mesmo com a decisão da igreja acontecesse a procissão, mas a santa vai só sobrevoar e a cidade, então o sírio não vai acontecer, a gente está super mal com isso, um ingrediente a mais de tristeza para os paraenses, mas te falar assim, a eleição para nós, ela tem esse quê, nós estamos muito animados, é a primeira vez que nós saímos oficialmente com o PT essa eleição, então a militância do pessoal e a militância do PT estão em efervescência em Belém, amanhã nós realizamos a nossa convenção onde devemos sacramentar, onde devemos oficializar, o companheiro Edilson Moura, vice do Edmilson, Edilson, tu conheces, nosso companheiro aí de muitas lutas, um amigo, queridíssimo, companheiro militante, negro, ex-deputado, ex-vereador, ex-secretário de cultura, uma figura incrível, ao lado do Edmilson, que dispensa apresentações, então é uma campanha de massa, é uma campanha muito difícil de ser contida, digamos assim, quando o Juliano fala que a gente precisa nos abrir para a compreensão nesse momento, a gente precisa muito, e o debate está sendo feito de maneira muito cuidadosa, porque a gente também precisa acusar o comportamento irresponsável do Bolsonaro, precisa ser coerente com isso, então de maneira muito cuidadosa, mas a gente precisa equacionar aí de que maneira fazer, porque grande parte da população de Belém não tem acesso à internet, por exemplo, então grande parte da população de Belém não está nos assistindo, não nos assistirá, se o nosso engajamento for online, se a nossa disposição for online, a gente não vai chegar a essas pessoas, né, então a gente precisa equacionar e ver como é que a gente chega em cada companheiro, em cada companheira, porque a gente não tem o que eleger o Bolsonaro, não temos e não queremos ter, né, nós não queremos ter uma eleição que não é uma eleição real, nós não podemos ter uma eleição que não é uma eleição real, nós não temos, que é o primeiro passo, aí Juliano, quando tu começa em 2019, né, a gente partindo da eleição de Bolsonaro, a gente já tem fake news, lava jato, prendendo Lula, então a gente parte de um processo extremamente agressivo aos olhos de qualquer cidadão, aos olhos de qualquer cidadã, e a nossa campanha é uma campanha muito efervescente, então a gente já está, assim, em um clima de muita, de vitória, um clima de muita disposição, né, Renato, então a gente precisa equacionar, estamos vendo como é que a gente faz, obviamente, eu sou mãe, sou mãe de duas crianças, madrasta de uma, a gente tem vários cuidados, a gente é contra, volta às aulas, né, a gente sabe que as crianças que voltam às aulas são muito atingidas logo, então a gente tem vários cuidados, a gente não está defendendo qualquer coisa, mas que a gente precisa se abrir aí para o debate no sentido de escutar a população e poder levar o que a gente acha, né, também, sem dúvida, a gente precisa se abrir. Como a gente vai fazer isso, eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares nesse momento, tá? A gente não tem como responder, é muito difícil dizer como a gente vai equacionar, mas a gente vai conseguir, a gente vai se acertando, a gente vai juntando as duas coisas e aí eu acho que a gente consegue. Eu queria lembrar só que para o Fora Bolsonaro, além das eleições municipais, né, além das eleições para prefeito, além das eleições para vereador, esse ano a gente tem eleição ou não eleição, torcemos para a não eleição do Trump, né, em novembro, então a gente tem aí também um outro fator muito importante de mobilização da esquerda brasileira. Acho que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, estruturar a nossa campanha, uma parte online, uma parte entendendo o que é esse isolamento social mais recluso, mas também entender que as cidades já foram em grande medida, a população de Belém, por exemplo, eu tenho 100% dos meus amigos, 100% não, porque ontem a Adilene me disse que ainda não pegou, então, uma parte muito grande dos meus amigos foram contaminados ainda na primeira onda, né, eu, meu companheiro, várias pessoas tiveram que ser internadas, a gente teve um boom realmente muito grande, né, no primeiro momento, então a gente tem já um deslocamento, as pessoas se sentem e a gente precisa pensar, inclusive, Renato, estava pensando aqui, Juliano, e que a gente precisa pensar em como direcionar políticas públicas, em como pensar direcionamentos para as pessoas que já se sentem seguras, entendeu? como é que a gente fala para essas pessoas, né, porque a gente não tem evidência nenhuma médica de que há segurança de transitar, a gente não tem evidência nenhuma médica, a gente não pode negar a ciência, então como é que a gente direciona isso, né, é um, de fato, é uma equação difícil e que a gente vai ter que pensar juntos, a gente vai ter que pensar juntas, mas a gente não pode deixar esse momento, inclusive pela campanha Fora Bolsonaro, de estar nas ruas, de conversar com as pessoas de maneira cuidadosa, de maneira responsável, mas sem dúvida nenhuma é um fronte que não pode ser abandonado por nós, né? Perfeito. Acho que tivemos um corte aqui. Eu estou te ouvindo, Renato. Ah, perfeitamente. Ótimo. Não, é que às vezes cai a minha internet e eu penso que caiu a internet do outro, né? Então aqui deu uma vacilada aqui na minha conexão. Mas então, gente, nós estamos entrando no último bloco, né? Nós estamos aí às dez para as duas, às quatorze a gente encerra, né? E a gente sempre deixa, né, para esse bloco final uma questão relacionada a essa perspectiva de futuro, né? Está até interessante aqui, de vez em quando entram uns minions aqui no chat do YouTube, né? E são dois ou três que ficam tentando monopolizar a agenda, né? E um dos elementos centrais na estratégia bolsonarista é a ideia de que o governo Bolsonaro é um governo que veio para alterar uma pauta que, bem ou mal, a esquerda foi capaz de construir nesse país. E, portanto, se fala de um governo que, antes de apresentar qualquer coisa, tem que destruir as coisas que vieram antes, né? Então, esse é um governo que carrega uma marca sempre muito negativa, né? É o governo que corta programas sociais, é o programa, é o governo que corta verbas orçamentárias, que corta recursos que eram anteriormente distribuídos a estados, municípios, a parcerias com a sociedade civil e que, até agora, não encontrou uma marca, vamos dizer assim, daquilo que ele veio para construir, né? Então, é um governo que gera aquela sensação de que o Brasil está sendo destruído. Tanto é que o PT, recentemente, decidiu chamar de Programa de Reconstrução Nacional o programa alternativo que nós estamos oferecendo, que não é apenas uma plataforma emergencial, como aquela que a gente já construiu coletivamente, né? Mas uma plataforma também de reformas estruturais nessa crise do capitalismo que apontem para uma outra perspectiva de um governo efetivamente democrático e popular, de um governo que resgate as oportunidades do povo brasileiro tomar os seus destinos nas próprias mãos. Então, a gente queria passar a palavra para vocês, né? Para ouvir um pouco essa perspectiva de futuro. Que esperança que move a gente? Porque ninguém se mexe apenas por revolta ou ninguém se mexe apenas por miséria, né? Tudo isso tem, nós sabemos, um elemento desmobilizador, né? De amplos setores da sociedade. Mas a gente vê crescendo, né? A esperança e a capacidade de mobilização de setores organizados da nossa classe. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? O Fora Bolsonaro é uma coisa que veio para ficar, é algo que realmente é uma perspectiva que nos unifica para uma travessia até uma nova realidade que será construída com a nossa luta. E qual é o timing que vocês veem disso? Tem gente que já está falando assim, isso é para os meus netos verem, eu já não quero ver mais. Eu quero continuar vendo, eu quero que o Brasil se transforme, se modifique a tempo de eu ver, de eu participar, né? E acho que isso é um elemento que faz muita diferença também na capacidade das pessoas se envolverem com a luta. Juliano, depois nós vamos com a palavra feminista da Lívia para o nosso encerramento. Olha, Renato, eu estou com o Milor Fernandes, o Milor Fernandes dizia na época da ditadura militar o seguinte, olha, esses canalhas que aí estão vão passar, não se preocupem, embora eles já estejam durando demais. Então, eu estou um pouco assim, o Bolsonaro vai passar, embora já esteja durando demais, porque não devia ter durado nem seis meses um sujeito como esse numa posição tão importante na República Brasileira. Mas, sem querer ser otimista em demasia, Renato, ou aderir a um otimismo da vontade em detrimento de um pessimismo da razão, me parece que a situação melhorou para a oposição de esquerda falar com o povo brasileiro, sabe? essa perda de controle do Bolsonaro sobre o debate público e a tragédia que é a pandemia do novo coronavírus, eles, combinados, criaram um espaço para que a gente possa voltar a defender as nossas bandeiras. Vejam, talvez nunca, desde que o neoliberalismo se tornou a estratégia de retomada dos padrões de acumulação do capital no mundo todo e no Brasil a partir dos anos 90, nós tivemos uma crise tão profunda, porque a crise que começa em 2008 nos Estados Unidos, depois se alastra, começa como crise hipotecária, imobiliária nos Estados Unidos, depois atravessa o Oceano Atlântico, se torna crise bancária na Inglaterra, na Alemanha, em outros países, depois se torna crise da dívida dos países do Sul do Europa, Itália, Grécia, Espanha, Portugal, essa crise só chegou no Brasil alguns anos depois, lá para 2014, também graças às medidas anticíclicas que aqui foram tomadas, mas chegou, e chegou, e no momento que chegou, o governo da Dilma teve muita dificuldade de administrar, desde então, o Brasil não saiu mais da crise, é uma crise permanente, é uma crise contínua, mas uma crise que se expressava, primeiro, como um aumento do desemprego, uma perda do poder de compra, um aumento da informalidade, ainda não era uma crise tão evidente da globalização neoliberal, como se tornou agora, porque agora as pessoas precisaram ir para o SUS, e apesar do esforço, da competência dos profissionais de saúde, encontraram um sistema de saúde mal financiado, e perderam seus familiares por causa disso, as pessoas precisaram de uma ajuda do governo, e essa ajuda demorou muito para chegar, Renato, chegou até 10 milhões de brasileiros e brasileiras na fila, esperando para receber os 600 reais, os pequenos comerciantes, o dono da padaria da esquina, o dono do mercadinho, foram acessar o crédito emergencial do Banco do Brasil e na Caixa, e bateram com a cara na porta, porque o governo não liberou o crédito, o governo enxugou o mercado de crédito no Brasil para poder garantir a capacidade de valorização via o mercado privado, especulador, então as pessoas sentiram na pele como jamais haviam sentido os efeitos de um Estado fraco, de um Estado que tem sido desmontado, o sujeito que antes podia ser demitido e tinha certeza de que ia ter acesso a alguns direitos, agora tem que fazer uma negociação direto com o patrão, então essa agenda ultra neoliberal dos últimos anos se revelou absolutamente fatal numa crise como essa e isso permite que a esquerda que estava confinada a alguns temas muito relevantes e muito importantes mas que não conseguia pautar outros temas também importantes também relevantes possa voltar a falar de emprego possa voltar a falar de economia possa voltar a falar de previdência bem financiada possa voltar a falar de saúde nós ficamos enredados numa agenda que era uma agenda que só tinha a ver com corrupção com comportamento com valores morais porque é isso que mobiliza aquilo que o Bolsonaro precisa para criar uma corrente de extrema direita na sociedade que é o medo e o ódio o medo de que mudem os meus padrões de vida ainda que sejam padrões de vida preconceituosos padrões de vida baseados numa sociedade de exclusão as pessoas tem medo da mudança nós que somos portadores da mudança devemos levar a palavra da mudança mas também enfrentar os problemas mais objetivos e mais sentidos das maiorias sociais é isso que pode abrir espaço para desenvolver uma sociedade também mais democrática então me parece Renato que a pandemia ao enfraquecer esse monopólio do bolsonarismo e do Bolsonaro sobre o debate público ao colocar no centro do debate do povo brasileiro a necessidade de um Estado mais forte mais bem financiado nos permite voltar a falar com as maiorias e é isso que nós precisamos nesse momento é claro que ainda há um processo de demonização de criminalização da esquerda isso não está totalmente superado mas se nós conseguirmos não só nesse processo eleitoral mas nos próximos meses nos portarmos como uma esquerda capaz de se conectar com o mal estar que está no coração do povo brasileiro e não uma esquerda da ordem uma esquerda que quer voltar para 2008 2006 se a gente for capaz de ser uma esquerda tão antissistêmica quanto a extrema direita pareceu ser em 2018 nós temos condições de apontar um caminho para a superação dessa crise eu acho que a situação mudou o fato de ter mudado não resolve o problema nós temos que ter competência para atuar é como aquele piloto que numa corrida dirige muito bem na chuva de repente se arma uma tempestade é muito bom para o piloto que corre bem na chuva mas se ele não tiver com os motores em dia se ele não tiver num dia inspirado se ele não entender as mudanças que aquela tempestade trouxe não adianta de nada mas a situação mudou e mudou para pior no povo brasileiro mas revelou os limites do modelo e ao revelar os limites do modelo abriu oportunidade para que a gente critique o modelo e apresente saídas mas para isso nós temos que ser uma esquerda disposta a fazer esses enfrentamentos a bancar uma posição de radicalidade de confronto com os privilegiados com os poderosos e com as elites e claro saber mais ouvir o nosso povo do que falar porque de falar de conversa fiada o nosso povo está cheio é hora de interpretar esse mal estar e a partir dele construir uma saída para o Brasil beleza então nós vamos ver que saída é essa na perspectiva feminista amazônida que a Lívia pode nos trazer para encerrar aqui o nosso bloco de hoje sempre lembrando a você que não se impressione com o Minion que está aí não vocês veem que ele não passou de 10 dislikes até agora nós temos aí a oportunidade de você se inscrever no canal da resistência de você avaliar a nossa live e todas as terças e quintas continuamos aqui mas queremos te ouvir agora Lívia com você Renato perspectiva amazônida feminista e anticapitalista que essa mulher é mais radical que eu opa assim que é bom por isso que eu deixei a palavra final com ela ai Renato tu sabes que falar depois do Juliano é sempre um problema porque o rapaz é um exime orador aí você fica depois assim sem ter muita coisa mas deixa eu te falar eu estava pensando enquanto tu falavas que eu comecei em 2020 descurtindo a página da Fundação Palmares ai pensei meu Deus do céu nada mais pode ser pior esse ano não pode piorar ai toma lá crise do novo coronavírus mas o que eu queria falar olha só enquanto eu pensava nisso Renato eu estava pensando o que nos move sabe quando tu fala Lívia a gente precisa falar de esperança qual é a perspectiva o que a gente pensa de esperança quando a gente pensa fora Bolsonaro Bolsonaro a gente tem que pensar no que nos move fora Bolsonaro nos move com certeza com certeza hoje nos move muito mas eu acho que a gente tem que pensar no que nos move nessa esperança sabe Renato sabe Juliano eu estava pensando que a gente precisa pensar no profundo compromisso com a luta do povo que a gente tem e que é o que nos move eu acho que a gente estava falando aqui eu estava pensando no que a gente precisa pensar no que nos move de memória dos nossos e das nossas sabe e como isso nos move como nos move a memória de uma lutadora como a Marielle assassinada de maneira brutal por esse sistema por esse por esse governo por esse estímulo ao ódio por tudo isso se não de maneira direta mas de maneira ideológica né porque foi morta diversas vezes foi assassinada e teve sua memória achincalhada durante dias então o que nos move também é esse compromisso o que nos move é esse compromisso com a esperança com a luta das mulheres com a luta dos negros e negras quando eu falava da paz da Fundação Palmares o que nos move é ter um partido como o PSOL e como o PT o PSOL que hoje aniversaria na sua formalidade na sua formalização ter um presidente com a juventude com o vigor do Juliano o PT que nos move também porque a história é uma parte da estrutura dos que negam ou dos que aceitam como eu é uma parte da nossa estrutura é uma parte do que nos forma então a unidade latino-americana a gente pensar um pouco eu estava falando da eleição do Trump como a gente precisa se impor nesse momento como a gente precisa viver esse sentimento como a gente precisa viver essa derrubada como isso é importante para o fora Bolsonaro como isso deve nos mover como deve nos mover a retomada de prefeituras como a prefeitura de Belém para as mãos do povo para uma concepção popular de governo como isso é revolucionário em nós então falar de esperança nesse momento é falar do que nos move falar do que nos move é falar de esperança sem dúvida nenhuma o fora Bolsonaro está dentro disso mas todas essas outras coisas são muito importantes e nos movem muito então um vivo a luta do povo foi um prazer enorme estar com vocês dois aqui essa manhã acho que a gente precisa pensar muito no sentimento e nessa interpretação que o Juliano fala tão bem tão brilhantemente nós precisamos interpretar esse imaginário pessoal nós precisamos disputar esse imaginário essa é a nossa tarefa é isso que nos move então falar de esperança nós estamos aqui estamos juntos vamos à luta beleza gente então aqui o nosso esperança é do verbo esperançar sábado começa aí as comemorações do centenário do Paulo Freire Paulo Freire tão odiado aí pelos bolsonaristas que sabem o poder que tem a educação popular e o debate que ele propôs sobre a pedagogia do oprimido e tantas outras ferramentas importantes para a nossa consciência então a gente queria agradecer demais aqui a presença da Lívia a presença do Juliano agradecer a você que nos acompanhou que deixou a sua mensagem no nosso chat que deixou o seu comentário que se inscreveu no canal da Resistência amanhã nós temos o Adi Damus aqui nesse horário e na quinta-feira estamos de volta aqui com essa faixa das 13 é o hora 13 do canal da Resistência e aqui sempre fora Bolsonaro tá bom um abração aí Juliano, Lívia obrigado até quinta-feira com o novo Hora 13 até logo tchau 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 Obrigado.